O sorriso não ajuda a colocar a voz, mas o sorriso ajuda a emendar a voz, porque um sorriso com um sorriso tudo vai melhor. Claro, se estiver a falar de uma coisa triste, ter um sorriso não é muito bom. Também vai dizer, ah não, mas é que toda eu sou um alarme, toda eu estou a tremer, toda eu estou mal. E de repente tem lá um sorriso, sim, é melhor ter, porque é uma arma poderosa. Um sorriso funciona por contágio. Nós sorrimos, do outro lado a pessoa sorri também, mais ou menos como o pesejar. Há uma tendência natural nossa de acompanhar um sorriso. Portanto, um sorriso não resolve tudo, mas ajuda tudo, melhora tudo um bocadinho. Portanto, se estiver a correr muito bem, sorri, porque está a correr muito bem. Mas se a coisa não estiver a correr muito bem, sorria também, começa a correr melhor. Até porque o que acontece é que o nosso inconsciente lê o sorriso, mesmo que o sorriso no início não seja verdadeiro, ou não seja totalmente verdadeiro, seja um pouco forçado, esse sorriso é lido pelo inconsciente como um sorriso verdadeiro. E a pouco e pouco, o que vai acontecendo é que a mensagem que é passada para todo o seu ser é que está feliz, que está contente, que está sorridente e vai acabar por se acalmar. Portanto, é provoca o sorriso que o sorriso depois vai sair naturalmente. O sorriso é uma arma poderosíssima e pode-se treinar, pode-se ensaiar ao espelho. E tem que ter a certeza que se tem o sorriso, porque muitas vezes as pessoas pensam que estão a sorrir, mas com o nervoso não estão. E só no fim, quando acabam de falar, é que fazem o que fica a coisa ainda mais estranha. O sorriso, enquanto se fala, deveria ser sempre verdadeiro, porque o sorriso não é só na boca, o sorriso também é nos olhos. Portanto, forçar o sorriso, apesar de tudo não ser uma coisa boa, é um caminho para um verdadeiro sorriso e é uma arma poderosa para resolver qualquer problema, qualquer nervoseira que as outras pessoas vão simpatizar, ganha tempo para conseguir organizar as ideias que o medo desorganizou.